Fala meus mano, bora pra mais um vídeo aí no canal, bom, tô aqui no meu quarto, meu quarto de medalhas e aqui atrás aqui ó, tá uma bagunça que não dá pra mostrar não, só vou mostrar só o meu suporte aqui, são algumas medalhas que eu adquiri no jiu-jitsu. Hoje eu vim aqui pra mostrar os modelos dos novos kimonos dados do Mau, do Mau Kimonos, do nosso chateô Edson Kaguhara e ele fez um site galera, ele fez um site que tá divulgando né, pra galera que quiser comprar, o site tá um site bem da hora, não sei o que aconteceu mas ele me jogou lá como modelo lá dos kimonos, pra mim foi da hora mas eu fiquei morrendo de vergonha, mas aí eu resolvi gravar um vídeo aí pra mostrar pra vocês os modelos, como que estão os modelos né, o design deles estão top, tá, estão top, o último agora eu achei fantástico, material levíssimo, levíssimo pra quem tem problema de peso, perder peso, o material tá espetacular e eu vou mostrar pra vocês, beleza? Eu vou mostrar pra vocês o modelo um pouquinho mais antigo, que também tá no site, tá, e depois eu mostro o novo, tá, o antigo também tá super leve, tipo assim, ele mudou o material e continua leve, tá no mesmo material do novo, só que é um modelo mais antigo e o material tá excelente também, levinho, agora eu não lembro quantas gramas ele tem, tá, mas ele tá super leve, tá, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, esse aqui ó, o modelo mais antigo, tá, do Maul, o Maul, o Maul, o Kimonos, aqui do lado aqui tem o logo do Maul também, vou mostrar aqui, fica mais naorinha, ó, o Maul, o Kimonos, esse lado aqui também tem o outro, tá, Aqui dentro, aqui, ó Tá mais simples, tá? Ó, a dois Ainda tô usando a dois ainda, hein? E aqui atrás, ó Design de trás, a bandeira do Brasil Tá? Olha aí Fantástico É um material super leve, galera Super leve Vou colocar aqui pra vocês, aqui, rapidão Rapidão Tá? Aí, ó Kimoninho, cuidado, mal Olha aí Tá? Material super levinho Eu achei top, tá? Muito top, muito top mesmo Tá? Eu vou mostrar pra vocês aí a calça, aguenta aí Aqui tá a calça Também, ó Do mal, kimonos Material dela, top Não sei se dá pra vocês verem Tá? Mas aqui tem uma segunda camada Aqui na altura do joelho Tá aqui na divisão aqui Até um pouquinho acima da canela Tá aqui, reforça Atrás não Tá liso Tá, atrás tá liso Mas tá O kimono super top, galera Super top mesmo Tá? É, o material tá fantástico É... Antes Bonezinho da do mal No site também tem, tá, galera Tem esse modelo Mais dois modelos Se eu não me engano é dois modelos Que tem também Tá? Tá show de bola O bonezinho Esse aqui ele mandou pra mim Agora eu vou pro modelo mais novo Aqui, ó Modelinho mais novo Esse é o modelo novo Que tá lá no site também Tá? Aqui, ó Aqui ele mudou o design, ó Ficou top, galera Ficou top Atrás Tá aqui atrás, ó Aí aqui do lado também Tem mais um modelinho De desenho E dentro Ele está assim Tá bom? Vou colocar aqui pra vocês verem Tá aí, ó Timoninho Excelente Um material Show de bola Tá? E... Vou mostrar a calça aqui pra vocês Vem, tá aí Aqui a calça Tá, ó Design aqui, ó Aqui do lateral também Tem um design aqui legal na lateral Tá? Na outra já não tem nada E aqui atrás Tá mais liso Tá? E só pra... Pra... Pra avisar, galera É... O kimono Qualquer um dos dois Tem as três cores Tem as três cores, tá? Branca, azul e preta É só entrar lá no site aí Eu vou deixar... Eu vou deixar o... O site aí na descrição do vídeo aí Tá? Se eu não me engano é do maoasa.com Mas eu vou deixar aí na descrição Aí vocês dão uma olhada lá E pedem o seu Tá? Não se esquece que tipo assim Tem três... Tem os três... As três cores tem E... Uma outra coisa que eu achei diferencial Dos modelos da do mal É que as cores estão muito vivas, velho Olha esse azul, mano Esse azul aqui, mano Tá um azul muito vivo, velho É diferente, mano Chama muita atenção, velho Muita atenção mesmo O preto também tá show, velho O preto... Tá? Deixa eu mostrar aqui o preto As cores estão muito diferentes, né? Estão umas cores bem vivas Tá? Muito top, velho Muito top mesmo Tá bom? E... Uma outra coisa Depois que você entrou lá no site lá É... Na hora de finalizar a compra Tem um cupom de desconto É... Você colocando o meu cupom de desconto Se chama Everton Tá? O meu cupom se chama Everton Você tem 5% de desconto Nas compras de todos os materiais do site Tá? Ele... Ele tá fazendo... Tem lá no site lá Os modelos de Hashguard e bermuda também Só que ainda estão fora de estoque Tá? Mas estão pra chegar E vai estar pra vender Mas os bonés e os kimonos Já estão lá no site Beleza? Não se esquece lá Na hora de fazer a compra Coloca o meu cupom de desconto É Everton Não é tourão, tá galera? É Everton Que vocês vão ter 5% de desconto Tá? É... Uma outra coisa Galera que simpatizar mais pra... 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 Os outros patrocinados da... Do mal Do Edson Cada um que é patrocinado da do mal Tem o seu cupom Tá? Vai lá Se vocês quiserem Vai lá no perfil deles Dá uma olhada lá Pergunta qual cupom que eles têm E pode também colocar... É... O cupom de desconto deles Tá? Mas o meu Se chama Everton Tá? Na hora de fazer a compra Tem 5% de desconto Beleza? É isso galera Se gostou do vídeo Dá as marcas O like aí pra botar no seu canal Compartilha Tamo também no Instagram TorãoBJJ Segue lá Que lá eu posto A minha rotina diária Tá? Última... As duas últimas semanas aí Postei dois vídeos lá Falando da minha rotina De... De... De caminhão Agora Tô dirigindo caminhão Minha nova profissão É... Entra lá que vocês vão ver E é isso galera Tá? É... Mês de novembro agora As competições aqui no Japão Estão voltando Se Deus quiser Eu vou estar dentro também Deu 22 de novembro Vai ter o Dumont Internacional Que é no mês de maio Só que como teve esse... Essa pandemia aí O Edson foi adiando A Dumont foi adiando Adiando E... Agora só vai poder A gente vai tentar fazer No mês de novembro Tá? Se Deus quiser Eu vou estar lá lutando Vai ter uma galera Tem bastante gente já inscrito Galera que quiser competir Aqui nos dentro do Japão Entra lá E bora cair pra dentro Pra... Voltar Galera A competição Tô com muita vontade Tô com muita saudade De entrar dentro da tampa Pra competir E eu vou levar alguns alunos lá Só pra mais... Pra nós Distrair um pouco Aqui do Japão Beleza? É isso galera Se gostou do vídeo Eu não sei se eu já falei Isso aí Eu acho que eu já falei É nós Tamo junto Forte abraço Fique com Deus Fique com Deus